Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma oficina super divertida. Quem é que conhece a história desses dois personagens aqui? O João e o Gigante. Nós vamos aprender a fazer o Castelo do Gigante. Para essa atividade nós vamos precisar de algumas coisas, tá bom? Régua, tesoura sem ponta, ajuda da mamãe ou do papai, lápis de escrever, canhetinhas, cola, tinta baixa, rolinhos de papel higiênico, folhas de sulfite coloridas, as cores que vocês tiverem e uma caixa. Eu vou usar essa caixa aqui, tá vendo? Ela é bem grande, mas vocês podem usar caixa de sapato, combinado? Olha só, vamos observar um pouco a imagem do Castelo do Lá. Olha só, ele tem um retângulo embaixo, aí tem esses quadradinhos em cima e tem as cores do Castelo. Quatro cores. Agora eu vou riscar aqui nesse Castelo o formato desses retângulos. Vamos lá? Deixa eu começar aqui, ó. Estou riscando de lápis. Vou passar uma canetinha para vocês conseguirem ver aí de casa. Qual é o formato que vocês têm que fazer, combinado? Olha só, esse é o formato. Agora eu vou cortar. Já já eu volto com vocês, depois tiveram um cortadinho, combinado? Olha só, eu já cortei, tá vendo? Vários quadradinhos para formar um cortadinho no Castelo do Gigante. Agora, aqui dos lados nós vamos pôr as torres, olha só. Pode apertar assim, se eu adianti, ó. Encaixa uma torre aqui. Um lado, uma torre aqui. Outra aqui. E a última, aqui. Quatro torres, né? Se ficar avançando assim, a gente só ajusta para ficar certo o que falta. A porta, né? Olha só, o Castelo do Gigante tem uma portinha. Vou riscar uma portinha aqui, é bom. Vou riscar já com a canetinha para vocês conseguirem ver para ir de casa. Olha só. Olha só. Eu risquei uma portinha aqui, tá vendo? Agora eu vou cortar e já volto aqui com vocês. Pronto. Olha só, já cortei a porta do nosso Castelo, né? E agora nós precisamos fazer aqui a parte de cima das torres. Vamos pensar em como podemos fazer isso. Ah, já sei. Temos uma ideia, isso é bem fácil, ó. Peguei uma colher de sofronte. Vou dobrar aqui ao dentro. Uma vez. E vou dobrar de novo, olha só. Muito bem. E agora, eu vou cortar um triângulo. Aqui nós estamos indo. Pronto. 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 Olha só. Quatro triângulos. Serão as cores do nosso Castelo. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho aqui. Tem que segurar um pouquinho para colar, porque senão não solta, tá bom? Dá uma apertadinha para ficar. Aqui. E na gente também. Prontinho. Agora, vocês podem colorir com canetinha, com tinta guache, do jeito que vocês quiserem para o Castelo ficar a carinha de vocês. Pode pôr glitter, pôr a folha, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Usem a criatividade. E esse é o nosso Castelo do Gigante. Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa. Postem fotos. Manda para a tia Ana Clara, para a tia Fernanda, para a gente ver como ficou o Castelinho de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa atividade e se divirtam bastante em casa. Um beijo. Tchau.